Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Aí agora a gente já vai fazer o corpinho do patatá. As perninhas dele já estão bem sequinhas, bem durinhas. E eu tô aqui com uma bolinha de massa de 35 milímetros, que eu vou abrir mais ou menos do formato de uma coxinha. Vou achatar aqui na bancada. E aqui nessas laterais eu vou levantar, pra já dar o formato dos ombros. Aí aqui na lateral, ele tem uma faixa na calça, e ele também tem as faixas que vão formar o suspensório. Essa faixa da calça, ela é vermelha, com as beirinhas amarelas. Então eu fiz da mesma forma que eu fiz lá com o patati. Lembra que eu abri a massa, cortei com um cortador de pizza, coloquei, primeiro eu abri a amarela, coloquei depois a tirinha vermelha por cima, e passei o rolo. Depois fui cortar os excessos com um cortador de pizza, e vou colar aqui na calça. Como é uma peça mais leve, não tem necessidade de passar cola. Aqui eu só vou usar realmente água, que já vai grudar. Se fosse uma peça mais pesada, por exemplo, quando eu colei aqui os pezinhos, eu usei cola, porque é uma peça mais pesada, eu preciso que fique bem firme. Mas aqui só a água já vai ser suficiente. E aí Para o braço, uma bolinha aqui de 20, 25 milímetros mais ou menos, vou abrir aquele rolinho, igualzinho eu fiz do patati. Não vou abrir muito ele aqui embaixo, porque ele ainda tem uma parte aqui por fora, senão vai ficar muito bruto. Aí aqui, eu já abri o meu retângulo, do mesmo jeitinho que eu fiz as faixas, abri primeiro a massa amarela, depois abri a massa verde, passei o rolo por cima e cortei tudo com um cortador de pizza. Nota aqui, eu cortei, mas eu ainda deixei um pouquinho de sobra, porque que eu vou fazer pra dar o acabamento? Eu vou virar isso aqui pra dentro. Então, eu vou virar isso aqui. Aí aqui, eu já escorei pra deixar secar, né? Da mesma forma que eu fiz com o patati, esse aqui já tá sequinho. Coloquei aqui a manta acrílica pra não marcar, né? Onde a massinha tá mole. Aqui não precisou da manta, porque eu tô apoiando na mãozinha, que já tá seca. E aí, tem que esperar secar bem direitinho, pra só depois, então, a gente poder colocar a cabeça. Porque a cabeça dele vai ficar bem pesada. Então, se não secar, ele vai desmoronar.